E a gente volta falando sobre a campanha Janeiro Seco. É uma mobilização mundial para reduzir o consumo de álcool. Promove um incentivo para que as pessoas passem um mês sem tomar bebida alcoólica e assim mostrar os benefícios que essa mudança de hábito pode trazer para a saúde. Bebida em excesso, um problema? Eu vejo o quanto isso pode fazer mal às pessoas, tanto na saúde como na família, ao seu redor. Esse excesso de álcool traz profundos estragos à sociedade como um todo. Já imaginou dar uma pausa na bebida alcoólica por um mês? Para muita gente, seria um verdadeiro desafio. Seria um grande desafio, conseguiria ser uma meta, mas realmente eu sempre teria vontade de beber. O desafio existe, viu? Faz parte do janeiro seco. A ideia chegou em vários países e faz com que milhares de pessoas fiquem longe do álcool por um mês. No Brasil, uma a cada cinco pessoas exagera no álcool, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. A meta é mudar o estilo de vida de boa parte dessas pessoas. Reduzir ou fazer uma pausa no consumo de álcool pode trazer benefícios, mesmo num curto período de tempo. como melhora da qualidade do sono, redução do peso, aumento da disposição, melhora nas relações pessoais e sensação de bem-estar. Qualidade de vida significa estar longe das doenças. As cardiovasculares são agravadas principalmente por conta do álcool. Na população masculina, entre 15 e 69 anos, a bebida alcoólica está associada ao aumento de mortalidade. E o que observamos é que, do ponto de vista cardiovascular, há uma correlação com algumas doenças, como arritmia cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, podendo associar até o risco de morte. É importante agora, no mês de janeiro, uma conscientização da população para ter um estilo de vida mais saudável. É importante agora, no mês de janeiro,